Fala aí, tudo certo? Você está no canal Conexão Frenética? Então seja bem-vindo! E já vamos para o vídeo! Adivinha os personagens do desenho X-Men Evolution? As imagens dos personagens vão estar desfocadas e você terá alguns segundos para adivinhar. Então vamos lá! Valendo! Noturno Magneto Vampira Avalanche Wolverine Professor Xavier Pietro Dentes de sabre Ciclope Ciclope Colossus Gambete Gambete Trenético Trenético Deixe o like e até o próximo vídeo!